Vem! 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 Mas, Cadê? Onde está a sireia? Sireia! Não sou a sireia! Vem! Vem! Chega a família! O que é? Eu sou a sireia! Sim, eu sou a real! Sou uma sireia! Não, não sou uma sireia! Eu sou anora! Vamos tirar você daqui! Coloca-se! Ah! Chegamos! Essa é minha casa! Nada bom para o castelo! Já volto! Ah! Fome! Exato! Este castelo está precisando de uma refeição. O que achou? Ficou! Maravilhoso! Precisamos esconder você! Oi, mãe! Que decoração legal! Mas o cheiro está estranho, né? Estou sentindo cheio de beijos. Procurem um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Os tios chegando na área. Olho no céu! Os tios chegando na área. Olho no céu! Chega de aquecer. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. O que está acontecendo? Tenho que me impedir essa cruz. Se der para nós então, não vou o que nós roubemos. Vem! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?